Jornal da Manhã. Repórter Berimbau, polêmico, investigativo e o mais bem informado do rádio paranaense. Bem, vamos direto ao município de Faxinal, a gente recebeu uma notícia, nem foi do prefeito, foi um dos moradores do Faxinalzinho, me parece que já faz uma década que eles estão sonhando com asfalto do Faxinalzinho, que é um distrito lá de Faxinal e o asfalto praticamente acabou e em um pouco mais de um ano parece que o prefeito de Faxinal, como ele tinha assumido o compromisso, vai realizar essa obra pra comunidade. Essa obra já começou, prefeito, primeiramente bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes aí do blog do Berimbau, da Rádio Nova Era. Pois é, Berimbau, era um pedido, uma reivindicação da população do Faxinalzinho, da região, dos agricultores, dos professores que tem que todo dia ir da aula em Faxinalzinho, uma estrada daquela em péssima qualidade. A gente trabalhou aí o ano inteiro, eh, tentando buscar recursos, eh, junto ao estado, eh, junto ao governador Beto Rissa e junto com o nosso deputado Alexandre Cury, o deputado Traiano e a gente conseguiu, eh, parte do recurso na verdade. Então, mas já iniciamos as obras e tá ficando bonito, Berimbau. E a obra começou aqui de Faxinal, descendo pro Faxinalzinho, né? Isso, começou em Faxinal, eh, até tem algumas pessoas que achavam que, quando foi feito um tapa buraco, um reperfiliamento, entendeu? As pessoas acharam que já era daquele jeito, não. Ontem já começou a fazer a capa asfáltica mesmo, que é com um produto de melhor qualidade, o CBUQ. Agora, prefeito, esse CBUQ, ele é um asfalto quente e que ele tem uma durabilidade de muito mais anos, então, é uma tranquilidade até pros próximos gestores do município, né? Com certeza, ele, ele, na verdade, Berimbau, a gente tinha feito um um projeto que ia ser com tratamento, aí era como era, como foi feito esse, essa pavimentação no tempo do do governador Jaime Lerne, que é caminho de saber, né? E hoje, eh, eu fiz o projeto de tratamento que ficava mais barato, quando eu consegui o recurso, a gente mudou pra CBUQ, então demorou um pouquinho mais, mas foi uma estratégia que a gente, eh, o Sopa tá conseguindo esse recurso. Aí eu consegui mudar pra CBUQ, que é uma durabilidade mais de vinte anos. Agora, prefeito, a comunidade, quando começou o prefeito a administrar, passou cinco meses, seis meses, oito meses, algumas pessoas até usaram as redes sociais pra colocar fotos, pra criticar, mas é, é importante ressaltar que uma obra que não era fácil realmente realizar, por causa do investimento, e uma obra que depende de projeto, depende de estudos, mas mesmo assim, em pouco mais de um ano, esse sonho tá sendo possível, né? Então, veja assim, Biribal, eh, eu penso, assim como eu acho que muita gente devia pensar, quando a gente faz um compromisso com a população, não é pra só tentar tá cavando o voto do cidadão, tem que ter a responsabilidade, e quando a gente assume uma palavra, a gente tem que tá cumprindo com o que fala. Então, eh, eu tinha assumido essa, esse conceito, esse compromisso com aqueles agricultores, os moradores ali que tá finalzinho, eh, de tá fazendo essa pavimentação. Então, hoje, eu fiz, e acredito que os próximos gestores não podem deixar acabar, igual aconteceu hoje, entendeu? Praticamente acabou tudo aquela rodovia, e são quinze quilômetros, não é fácil com a cidade de sete mil habitantes, tá fazendo uma estrada de quinze quilômetros. Quantas, quantas cidades que tem, às vezes, que tá precisando aí de quinze quilômetros de asfalto, e não tem isso pra tá chegando até em sua, até a sua população com uma malha asfáltica, né? Agora a gente observa que a crise é grande, que as, as prefeituras estão em dificuldades, é difícil pra investir, e o município de faxinal tem muitas obras já realizadas, tem muitos projetos agora o asfalto, a receita é aplicar bem o dinheiro, né prefeito? É, eu vejo assim, que na verdade, Bilimbau, a dificuldade é muito grande de todos os municípios, não é diferente pra final, é, o nosso FPM, esse mês mesmo, veio negativo, mas a gente tem que tá economizando daqui, hoje, por exemplo, eu tive que comprar mais um ônibus, entendeu? Pro transporte universitário, aonde que a gente vai aumentando, na verdade, aquele, aquele cidadão, o, esse jovem que ganha o salário mínimo, por exemplo, ele não tem condições de tá bancando uma faculdade, mas o transporte universitário, então, e todo dia tá aumentando, tô com o pessoal aqui junto comigo, do, do sindicato, eh, do, da associação, então a gente vê todo dia tem, eh, gente se matriculando lá, se associando, quer dizer, na associação, pra tá, eh, participando dos ônibus universitários, é com muita economia, com muita esforço, a gente tem que tá todo dia, na verdade, eh, se planejando. Lá já tem quatro e teve que comprar, comprar o quinto, então, prefeito? Eu coloquei o quinto e dei baixa naqueles amarelinhos, que eu consegui três novos, entendeu? Que tá chegando também, eu dei baixa em dois, que passou pra administração, e são sete ônibus que estão levando os universitários. prefeito, agradecer aqui a participação, parabenizar aí pelo trabalho, né, por realizar esses sonhos da comunidade de Faxinal, tomara que Faxinal continue, né, com esse trabalho importante, hoje tem também esporte, esporte também tem tido um destaque muito importante em Faxinal, hoje tem também aquele evento lá do Rotary, então, a cidade tá feliz, tá caminhando, tá progredindo, e esse é o objetivo até o final do mandato, né, prefeito? Isso, a gente fica contente hoje, por exemplo, tem a parceria do Rotary, as Olimpíadas do Rotary faziam muitos anos que não acontecia, né, Benival? Então, a gente vê hoje, já tem mais festa pra Faxinal, a gente fala em festa, mas isso aí é um avanço pra juventude, pra tá a juventude participando do esporte, entendeu? Isso aí é um bem pra comunidade muito grande, Faxinal vivia mais de dez anos sem ter nenhuma atividade esportiva, o ano passado assediamos dois jogos, esse ano já o Rotary, estamos tendo o campeonato de campo, aonde a gente reformou todo o estádio, fizemos cobertura nas arquibancadas, então incentivo aos nossos jogos a estar participando do esporte, né? Prefeito, obrigado pela participação, parabéns mais uma vez e tomara que Faxinal continue avançando, tá bom? Benival, um grande abraço a você, que sempre tá passando a notícia aí pro nosso cidadão, eu agradeço de coração a Rádio Nova Era, o blog Birimbal, que sempre tá mostrando o que a gente tá fazendo e avança Faxinal, semana que vem temos mais novidades. Obrigado, parabéns. Um abraço. Obrigado.